Alô, amigos da GCS TV, sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Mirabella. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e pela parceria. Sigam a GCS TV no YouTube e me acompanhem no Instagram para a gente bater aquele papo. Boa diversão a todos! O Sobe a Bola dessa semana, meu gente, a gente vai receber o técnico Guerrinha. Guerrinha que está de volta ao Bauru Basquete. Parabéns, meu amigo Guerrinha. Ele vai falar da sua volta ao Bauru Basquete e, é claro, da sua trajetória no esporte. Roda aí, galera! Sobre a sua vida, a sua trajetória no basquetebol. Conta pra gente, meu amigo! Bom, eu iniciei em Franca, basquetebol, né? Sou francano de nascimento e joguei 22 anos por Franca, um ano só no Monte Libro. E a minha carreira eu encerrei com a equipe que era o Dermiara. Foi meia temporada para Ribeirão Preto, onde nós fundamos o Pouco de Coque. Ali eu já estava já de gestor, diretor e finalizando como jogador. E logo em seguida, comecei como técnico da mesma equipe, Ribeirão Preto, Pouco de Coque, que a gente teve o prazer de estruturar da melhor forma possível e depois ser uma equipe de sucesso. Dali eu fui para Bauru no meu primeiro ciclo de treinador, cinco anos, Chilibra, campeão paulista, brasileiro, vício sul-americano, uma equipe muito forte. Saí dali, fui para o Rio jogar contra vocês, fui para Campos, desgoitar a casa. Perdemos do Vasco, mas ganhamos do Flamengo. Na final, fomos campeões. Eu acho, você pode responder melhor, que foram duas cidades só, fora a capital, que ganharam o título. Angra, Coari e a gente em Campos dos Goitacazes. Certíssimo, certíssimo. Lembra que você perdeu para mim no Vasco, hein? Já falei, já antecipei aqui. E logo em seguida, eu fui fazer um estágio no Phoenix Sense. Fiquei quatro meses e meio lá com o Leandrinho, naquela época do Mike D'Antoni. Voltei e comecei a equipe de Rio Claro, por onde nós ficamos duas temporadas e meia. E aí, por problemas políticos, de mudança de prefeito, eu fui montar essa atual equipe do Bauru Basquete. Segundo ciclo meu em Bauru. Fiquei por oito anos, começamos do zero, chegamos a jogar contra os times da NBA. Fomos campeões três vezes paulistas, sul-americanos, Liga das Américas. Não conseguimos o NBB. Na época, o Flamengo, fortíssimo, ganhou da gente na final em Marília. A gente estava com 28 jogos a mais que eles. Mas uma temporada fantástica. Saí daquele ano, fomos jogar contra o Mundial Real Madrid. Ganhamos uma, perdemos a outra no saldo. Diferença de pontos, fomos vice-campeões mundiais, Bauru. O Pascoaloto Bauru. Logo em seguida, fomos fazer dois jogos na NBA. E voltando, saí da equipe do Bauru. E logo em seguida, na outra temporada, recebi convite para vir para Mogi das Cruzes. Onde fiquei por cinco temporadas, sendo campeão paulista, campeão sul-americano. Chegamos à final da Liga das Américas, perdemos para o São Lourenço lá. Chegamos para a final contra o paulistano e perdemos para o paulistano a final do NBB. E cinco anos bastante competitivos, como foram todos os anos do NBB. Mesmo com equipe fraca, mesmo com equipe forte, uma equipe sempre com resiliência, uma equipe sempre combativa. E quando tem mais jogadores de nível, a gente está ganhando títulos. E agora, retornando ao Bauru Basquete, o atual Zopone Bauru Basquete, no meu terceiro ciclo como treinador. 22 anos de jogador e estou entrando na minha 25ª temporada como treinador, Birabella. Que bacana, hein? Olha, minha gente, que carreira fantástica do Guerra. Muito bacana, parabéns. Vamos falar um pouquinho sobre o seu retorno, né? É a terceira vez que você vai, ou o terceiro ciclo, né? Como você usou que você vai estar em Bauru, dirigindo a equipe do Bauru. Já esperava esse convite, foi pego de surpresa. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse retorno. Bom, eu fui pego de surpresa, porque nos planos, a gente, como vem realizando excelente trabalho aqui em Mogi das Cruzes, mesmo com a reestruturação, eu esperava um convite de Mogi. Mas por vários motivos, políticos, financeiro, nem fizeram a proposta de uma continuidade. A gente entende, respeita, e a partir daí começou a aparecer algumas opções. E o Bauru também começou a aparecer, porque o Léo foi para o Corinthians, né? Sim. E aí abriu a possibilidade de um retorno a Mogi, a Bauru. Por que começou? O Demetri foi para o Paulistano, o Léo foi para o Corinthians, o Hertha do Paulistano, eu saí de Mogi, e mais algumas equipes que não tinham confirmado ainda. E o Bauru era uma delas, o técnico. E o Vanderlei, que já foi meu jogador, já jogamos juntos, fez um convite e a gente começou a estudar as possibilidades. Financeiramente, é um momento muito difícil do país, que a pandemia há dois anos vem sobrecarregando todos, inclusive algumas, a maioria das equipes do basquetebol, tirando aí o São Paulo, o Franca Sesi, né? E o Flamengo, as outras equipes, é lógico que tem que entrar numa realidade financeira. Financeiramente não compensava, mas desportivamente sim, né? Porque eu poderia continuar uma história de 13 anos em Bauru. 5 no primeiro ciclo, 8 no segundo, pessoas que eu conheço, e muito legal estar de volta em Bauru e poder ajudar, agregar valores, como eu fiz nas minhas duas passagens lá. É, e agora a frente, de novo, de uma equipe de alto rendimento, uma equipe que, em qualquer competição que entre, ela sempre vai entrar muito bem credenciada por todo o histórico de Bauru, das participações belíssimas com você à frente e com outros treinadores também. Enfim, a cidade de Bauru é uma cidade que respira o basquetebol, gosta do basquetebol. Eu tive o privilégio e a oportunidade, porque eu falo, Guerrinha, você sabe disso. Inclusive, eu já falei contigo, a vida era feita de oportunidades. Você tem que estar preparado para... Aqui no Rio, a gente fala, tem que estar preparado para pegar o trem. Se o trem passou, você tem que estar preparado, senão, quando é que ele vai passar? De repente, não vai passar. Aí vocês falam de modo diferente, né? É, nós somos do interior, falamos, cavalo, passo a riado, passo uma vez só. É verdade. Então, a vida era feita de oportunidades. E eu tive a oportunidade de ir a Bauru, fazer... Olha, teve uma época, então, aquela época do Leandrinho, no Bauru, e você era o técnico, toda semana eu estava lá no panela de pressão, fazendo jogo, terça-feira à noite, e eu tinha que estar no Rio de Janeiro, na quarta-feira, sete e meia da manhã, para dar aula. E eu estava sempre sete e meia da manhã, fazendo chamada, porque eu pegava um voo em Bauru, Datão, Fokersen, às cinco horas da manhã. E eu chegava no Rio de Janeiro para dar aula às sete horas da manhã. Isso foi durante toda aquela temporada que vocês venceram, enfim. Então, quais são os planos agora à frente, mais uma vez, do Bauru? Bom, o que me seduziu muito, que eu falei, financeiramente não compensava. Mas a gente entendeu o momento da equipe, o momento do país. Mas, desportivamente, a Zopone tem um patrocínio com a categoria de base do Bauru Basquete por três ciclos, 12 anos. Boa, boa, ótimo. E uma notícia fantástica para o basquetebol brasileiro, para a Bauru. Isso mostra a intenção deles mesmo de investir forte na equipe e numa sequência, não só no adulto, mas no social e na base. Então, isso me seduziu demais, porque eu gosto do basquete social, eu gosto da base e tenho o privilégio de estar no adulto competitivo. Então, dá para unir as três partes. A equipe, é lógico, como você desenhou bem, é equipe competitiva, é equipe que vai estar brigando entre as seis, oito primeiros. Sempre você pode ser segundo, você pode ser primeiro, você pode ser quarto. Porque o basquetebol hoje, lógico que o quê? O investimento do Flamengo, o investimento do São Paulo, nessa atual temporada, do Minas, na passada, do Franca, é acima das outras, e até mérito das próprias equipes. Assim, as outras equipes tivessem uma estrutura de estar com investimento como eles, a gente estaria todos bem melhores. Mas as outras equipes também têm umas quatro, cinco, seis equipes que vão brigar também nesse bloco aí, dos oito para frente. Então, foi como a temporada passada. Uma luta constante de todos, não tem jogo fácil, todo jogo está valendo, não dá, igual na minha época, na sua, que a gente ganhava o primeiro tempo e o segundo tempo se administrava, não existe administrar hoje mais. Naquela época, eu falo que a gente, eu costumo dizer que a gente ganhava o jogo por telefone. Hoje, ninguém é mais o jogo por telefone, não, amigo. Tem que entrar e jogar bem, porque se não jogar, perde. É o exemplo do pré-olímpico. O Brasil, na Croácia, meteu 30 pontos na Croácia, dando uma aula de basquetebol. É verdade, é verdade. Detetivamente, ofensivamente, revezamento, estrutura. Então, não existe mais bicho-papão, não. É verdade. Garrinha, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o basquetebol brasileiro. Como é que você viu o momento atual do nosso basquetebol? Bom, o basquetebol brasileiro, a gente tem que dividir, como todos os esportes, o doméstico, que é o campeonato interno, regional e o nacional, e o internacional, que é de seleção. E os jogadores que saem daqui vão nos representar, nas ligas da ACB, outras europeias, igual na Lituânia, e na própria NBA. E também no universitário americano, que leva muitos jogadores do Brasil, por biotipo, por qualidades técnicas, e principalmente do jogador brasileiro saber trabalhar no improviso. Ele é um pouco disciplinado, até pela nossa cultura, não é só dos treinadores. É lógico que precisa de um trabalho efetivo de fundamentos. Eu acho que a gente tem participado muito da Escola Nacional de Treinadores. Está para sair agora. Vocês têm uma associação fortíssima com vários cursos que eu participei do Rio de Janeiro. A TBB também tem, outros estados têm. E o discurso, e todos chegam ao mesmo raciocínio. Nós necessitamos não ensinar o jogador para ser vencedor, ganhar jogo. Tem que ensinar ele a jogar basquete primeiro, como foi feito na antiga Yugoslávia. Porque quando você aprende o jogo, os valores do jogo, normalmente você vai ser vencedor e vai ganhar jogo. Mas nós, brasileiros, queremos bater o pênalti, não queremos bater lateral, nós queremos fazer o gol que ganha o jogo. Então, a gente tem aquela necessidade de ganhar e de fazer tudo o melhor, seu cestinha. Então, culturalmente, nós temos a monocultura do futebol. Ser vice mundial num campeonato na Copa do Mundo é terrível para o Brasil. Tem que ser campeão mundial. E ainda tem uns que contestam. É, então, mas não jogou bem. Não teve plástica o jogo e por aí vai. Então, eu acho que o basquetebol do México, com a criação da Liga, nesses anos todos, deu um suporte profissional para o esporte. A competição é muito bem dirigida. Falta os clubes terem melhores investimentos, que aí depende não só do clube, mas da economia brasileira. Um dólar assim que pouco, como é que você traz? Não fora mesmo, fora da pandemia, como é que você traz estrangeiros de 10, 15 mil dólares? Como na Europa leva? Tem que pegar um estrangeiro no menor valor. Os nossos jogadores da base, quando começam a se destacar, ou por biotipo, ou por qualidades, logo já vai para os Estados Unidos ou para a Europa, como na Argentina também é. Então, a gente perde um pouquinho no doméstico. Mas, com certeza, um NBB forte, tem vários jogadores lá na seleção, jogando de igual para igual com todas as seleções, e muitos estão jogando no NBB. Agora, a nível de seleção, a gente depende muito de ciclos. Ciclos estão iniciando, ciclos estão fechando, jogadores diferenciados, como o Oscar, uma Paula, um Hortense, um Marcel, um Vlamir, um Amauri. São jogadores diferenciados. E hoje, falta no Brasil, jogadores nesse nível de ganhar a bola de bar do braço, apesar do jogo ser coletivo, e ganhar títulos, igual o Drazen Petrovic, na Coata, na Eugoslávia. Então, mas tem uma boa seleção, muito bem comandada, na minha opinião, tanto dentro pelos jogadores mais velhos, com a liderança positiva do Alex, do Varejão, do Ertas, que dá show de comprometimento na seleção, e como também os jogadores novos que vão chegando, que estão aí meio perdidos, saem muito cedo, como acabou, e voltam, de repente, fazendo uma competição muito boa. Então, acho que o Brasil sempre será uma potência no esporte, não se esquecendo que nós temos mais 20, 30 seleções no mesmo nível e algumas melhores. É verdade, é verdade. Valeu muito, Guerrinha, muito obrigado pela entrevista, espero que você tenha gostado, e sucesso aí agora, nesse novo desafio, mais uma vez à frente de Bauru, eu tenho certeza que você vai fazer aquele trabalho que todos nós admiramos. Um forte abraço, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, sucesso sempre, para as suas empreitadas, e é um programa muito legal, sempre que eu posso, assisto. Beijo no coração, Bira. Valeu, garoto. E três. Muito obrigado, meu amigo Guerrinha, sucesso nessa nova empreitada aí em Bauru, eu tenho certeza que você, mais uma vez, vai fazer sucesso à frente do Bauru Basquete. Minha gente, o quadro por dentro da base é aquele quadro que eu sempre falo que eu gosto, porque é o quadro que fala sobre iniciação no basquetebol, muito importante na carreira dos meninos e das meninas. Hoje nós vamos trazer, lá do Distrito Federal, a professora Isabelle Guirelli. Ela faz um trabalho muito bacana lá. Vamos ver como é que é o trabalho da Isabelle. gente, essa paixão pelo basquetebol. Eu iniciei no Clube Unidade de Vizinhança, que fica localizado aqui em Brasília, no Sul. Comecei treinando com a professora Maria Hernandes e com a Lúcia Costa. e quando eu era infanto, eu já fui convidada para jogar na categoria de cima, no juvenil. E aí começou a paixão, porque no primeiro campeonato que eu tive a oportunidade de jogar, nós já ganhamos, saímos no noticiário da cidade. Então, aí já começou a minha paixão. No ano seguinte, eu fui convocada para as seleções de base do Distrito Federal e tive a oportunidade de viajar para Caxias do Sul, para jogar um campeonato brasileiro, com outras seleções. E passei na faculdade para a educação física, já com a intenção de trabalhar com basquetebol. E na universidade, joguei pelo time da UNB, na Universidade de Brasília, que tive a oportunidade de jogar um jubis em Natal, no ano de 99. Na época, o meu técnico foi o coach galego, que hoje faz parte da comissão técnica do time Flamengo, que foi campeão nacional. Então, eu tive excelentes técnicos na minha base, passei na mão do Miura, que foi o treinador do Oscar. Então, você ter um treinador como o Miura, que dá um treino numa cadeira de rodas, isso realmente te marca. faz com que você queira ser, te dá um exemplo muito forte para a vida. Então, daí que surgiu essa identidade com basquete. E Brasília é uma cidade que tem basquete na veia. Vamos combinar, né? Com certeza. Com certeza. Eu já fui muito a Brasília, já estive muito em Brasília, fazendo jogos, sempre com o ginásio lotado. e realmente Brasília adora basquetebol, né? E o basquetebol não pode morrer em Brasília. Vamos lá, Isabel. Atualmente, eu estou jogando no Master ainda, ainda pratico, me mantenho na ativa, jogo no Master, daqui da cidade, e tenho participação nos campeonatos pan-americanos, o último pan-americano em Natal em 2018, na categoria 35+, mas nós ficamos com ouro, né? Nós conquistamos a medalha de ouro no pan-americano de basquete Master. Muito bacana isso. E quando eu falei que eu fui muito a Brasília, você sabe que eu já fiz várias transmissões lá, direto lá de Brasília, com o Nilson Nelson completamente notado. Uma beleza, uma maravilha. São imagens que ficam, né? Realmente. Mas vamos voltar ao nosso trabalho de base, né? Trabalho que você desenvolve aí no dia a dia no Distrito Federal. A gente sabe que esse trabalho de base é um trabalho que tem uma importância fundamental na formação do jogador, da jogadora. E exige muito do professor, do técnico, né? Que está trabalhando em termos de conhecimento da garotada, conhecimento da modalidade, a questão de estar capacitado sempre e se atualizar. Uma coisa, Isabel, que eu falo sempre para os meus alunos que querem trabalhar com o desporto de um modo geral. E, é claro, puxando um pouquinho para o nosso basquetebol, né? A questão da paciência. Tem que ter paciência porque você não vai ver esse trabalho vingado à noite para o dia. Ele leva algum tempo. Formar um jogador, uma jogadora, não é tão rápido assim. Então, o técnico, o professor, ele tem que ter paciência. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve muito bem aí no Distrito Federal, Isabela. Bira, tem que ter paciência mesmo, porque é um trabalho a longo prazo. A gente não pode querer os resultados imediatos, né? Nós temos que nos preocupar com a formação de conceitos no aluno. Ele tem que compreender algumas coisas. Ele não tem só que executar o fundamento, né? Ele tem que compreender para poder ter uma tomada de decisão mais acertada. E isso vai formando um atleta. Um bom atleta do basquete, ele tem que ter também a cognição, não só a força física. Ele tem que saber tomar a decisão certa, né? Então, a gente tem que estar trabalhando o atleta nesse sentido, com muita paciência, com muita dedicação e muito importante na nossa formação como técnico, eu penso, sejam cursos se manter atualizado mesmo. Eu terminei minha graduação, já continuei um curso de treinamento na pós-graduação. E aí eu fui fazendo cursos, inclusive cursos de arbitragem. Eu acho muito importante a gente que é técnico de base, conhecer as regras e principalmente essas mudanças nas regras que mudam a dinâmica do jogo. E a gente tem que estar levando isso para os alunos. A gente não pode deixar os nossos alunos desatualizados, né? Ficar dando um treino às vezes sem correção de regra, né? A gente tem que estar muito atento às modificações e estar levando isso para a nossa base sim. A base tem que se manter atualizada e treinando bem, com bons treinadores atualizados também. É, eu penso e você com toda certeza também trabalha pensando nisso, que nem todos vão chegar lá no alto nível, né? A gente, você vai ter uma base enorme na pirâmide, mas para chegar lá em cima no topo da pirâmide, no alto nível, pouquíssimos vão chegar lá. Pouquíssimos. Então, tem que ser preocupação fundamental também do treinador, do professor, a questão da formação da pessoa. Se formar através do basquetebol, do esporte. É muito legal você encontrar 20 anos depois, 30 anos depois com uma pessoa e a pessoa de repente já está casada, já está com filhos e fala assim, né, para a esposa ou a esposa fala para o marido, olha, aquele professor ali ele me ajudou a ter uma formação, ele me encaminhou na vida através do basquetebol. Então, é muito importante isso, né? Às vezes a gente vê técnicos, professores trabalhando na base e preocupados apenas com a descoberta de talentos. É claro que você tem que estar preocupado com a descoberta de talentos, né? Mas você tem que estar preocupado também com a formação integral das pessoas. O que você acha sobre isso, Isabel? Como eu sempre trabalho em escola, essa questão da formação integral ela é muito presente, ela é básica para a gente, né? Então, você tem que estar preocupado mesmo da formação para a cidadania, o ser humano integral, ele tem que conseguir se socializar e o basquete ele dá uma identidade. A gente trabalha também no sentido da socialização, da importância das amizades que muitas vezes a gente leva para a vida toda. Quantos amigos a gente tem no basquete que são amigos pessoais mesmo, né? Independente da gente estar ainda no basquete, eles em outras áreas nós continuamos amigos, amigas, né? E o basquete tem esse caráter formativo do esporte educacional. O basquete é um esporte incrível que tem, por ser coletivo, ele trabalha habilidades de socialização fantásticas que são fundamentais serem desenvolvidas tanto nas escolas quanto nos clubes, né? Com certeza uma pessoa que joga basquete bem orientada ela vai ter uma formação para a cidadania, ela vai ser um ser humano mais completo, vamos colocar assim, né? Não falei, galera? Não falei que ela faz um trabalho muito bom lá em Brasília? Olha só a preocupação da professora formar, descobrir talentos, atletas, mas também formar pessoas, é isso aí. Parabéns. Para a gente encerrar, Isabelle, fala um pouquinho como você vê o momento atual do basquetebol brasileiro, né? A gente está tomando algumas pancadas aí fora de Olimpíada, masculino, feminino, mas vamos ver, eu tenho uma opinião sobre como está o basquetebol brasileiro feminino, eu gostaria de ouvir de você também. Como é que você está vendo o momento do basquetebol ou no Brasil? É uma pena que nós estejamos fora das Olimpíadas, nas duas categorias, no masculino e no feminino. Porém, eu estou vendo uma renovação interessante, uma modificação já, uma transformação, principalmente no basquete feminino, eu estou vendo que está tendo um olhar tanto da CBB quanto das federações também. Aqui em Brasília nós temos duas equipes no NBB, isso para a gente é muito importante e essa representação para os alunos da base é importante, é importante a criança ver na televisão o time dela jogando, o basquete aparecendo na mídia, para a gente ter mais, para massificar mais a nossa modalidade, para fazer a base da nossa pirâmide aumentar. Então, é uma pena realmente que não tenha seleção brasileira nessas Olimpíadas, mas vamos seguindo em frente, não vamos abaixar a cabeça, porque o trabalho é nosso e a gente está junto nessa. É verdade, o trabalho é muito duro, eu tenho mais ou menos essa mesma opinião, eu vejo que a gente está crescendo, tem muitos meninos e meninas aí de qualidade, a gente precisa realmente aumentar o número de praticantes, isso é uma coisa que caiu muito nos anos, nos últimos anos, eu acho que tem muito a ver exatamente com essa falta de resultados de pódio, tanto mundial como olímpico, mas nós vamos alcançar, vamos continuar trabalhando, que eu acho que a gente não pode deixar de trabalhar e acreditar no nosso basquetebol. Isabelle, muito, mas muito obrigado mesmo de coração, foi muito legal ter você aqui no programa, eu ouvir, o seu trabalho, como você desenvolve esse trabalho em Brasília, eu já tive ótimas informações do seu trabalho e por isso fiz questão de convidá-la para estar aqui nesse quadro que eu adoro muito no programa, claro que eu gosto também dos outros, mas esse por dentro da base para mim é um quadro muito legal porque fala de uma coisa que eu adoro, que é a iniciação. Muito obrigado, Isabelle. Eu que agradeço, Bira, a honra de estar aqui conversando com você, muito obrigada, tchau, tchau. Valeu, tchau, um abraço. Muito legal, né, minha gente? Muito bacana o trabalho da Isabelle, muito obrigado, fiquem com Deus. Minha gente, o programa na cobertura com o Birabella vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham se divertido e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço, valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto